Olá, meus irmãos! É muito bom poder falar com você. E é melhor ainda poder falar com você pequenas porções da Santa Palavra de Deus. Eu espero que estas vos encontrem bem em paz. Nossas meditações estão na oração dominical, na oração do Pai Nosso. E nas devocionais anteriores, nós já havíamos visto toda a exaltação e toda a adoração ao Senhor nosso Deus e ao Seu Santo Nome. Nós entramos, a partir da última devocional, a devocional de número 8, nas petições da oração do Pai Nosso. E a primeira petição não poderia ser outra, a não ser aquela que pede que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. A segunda petição tem a ver com aquilo que Deus fez por nós. E olhe o versículo de número 12 do capítulo de número 6, lá do Evangelho de Mateus. Está escrito assim, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui há um jogo de palavras muito interessante. É óbvio que nós não estamos, nesse texto em específico, exigindo de Deus a paga por termos perdoado alguém. Não é uma barganha, não é uma relação de troca. O que o texto está nos dizendo é, por termos sido perdoados pelo Senhor, Por termos sido transformados pela sua palavra, somos perdoadores por natureza. E nesse sentido, ó bondoso Pai, perdoe as nossas dívidas. O crente é aquele que teve a sua grande dívida perdoada, a sua dívida impagável perdoada. E por ter tido uma dívida descomunal, uma dívida impossível de ser mensurada, agora ele é um perdoador por natureza. Ele é alguém que perdoa os seus ofensores, que perdoa os seus devedores, que faz com que esse espírito do cristianismo, que é o espírito da graça, que é o espírito do favor e merecido, que é o espírito do perdão dos pecados, se propague entre os homens. Então, na oração, a petição é, Deus, que eu continue sendo seu servo por meio de uma atitude perdoadora, e assim o Senhor possa continuar me perdoando de todas as minhas falhas. Um segundo aspecto que essa petição nos mostra é que nós somos pecadores. Nascemos em pecado, vivemos em pecado, cometemos pecado a torto e a direito, e por mais que tenhamos nos esforçado para não pecar, nossa raiz é pecaminosa, nossa natureza humana foi afetada pela queda de tal forma que não apenas herdamos os pecados dos nossos pais, mas praticamos o próprio pecado do nosso coração. Pecamos por intenção, pecamos por falta desta, pecamos com os olhos, com os ouvidos, com os lábios e principalmente com o coração. E se somos pecadores, não conseguimos redimir as nossas dívidas, as nossas falhas com os nossos próprios méritos. Nenhum homem será salvo por obras, nenhum homem será salvo pela própria virtude, nenhum homem será salvo por seu caráter elevado. A salvação do homem só pode ser conquistada por meio da fé em Jesus Cristo e do sacrifício que garante o perdão dos pecados. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a olharmos para o Pai e pedirmos, Pai, perdoe as nossas dívidas. Que você possa exercitar isto durante esta semana. Em primeiro lugar, um caráter perdoador. Em segundo lugar, a manutenção desse caráter através da petição ao Pai que continue perdoando os seus pecados. E em terceiro lugar, obter a redenção e a salvação por meio de um espírito arrependido que entra na presença de Deus, tendo absoluta certeza que só Deus pode nos perdoar. Pai, perdoe as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Que Deus te abençoe, que Deus te dê esse espírito perdoador, esse espírito capaz de perdoar e essa consciência de que você é salvo por graça mediante a fé, fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo, se Deus quiser. Tchau.